Olá pessoal, tudo bem? Professor Andressa aqui passando para conversar com vocês sobre a nossa disciplina de iniciação, mundo jurídico. Lembrando que desde o início das nossas aulas nós estamos trabalhando essa questão do advogado, até porque realmente tem muita coisa envolvida nessa profissão. Falamos sobre a questão de conduta ética do advogado, falamos sobre infrações disciplinares que ele pode vir a cometer, falamos sobre alguns aspectos como advocacia pró-bono, advocacia letiva, falamos de contratação de honorários, os honorários sucumbens e assim por diante. Enfim, falamos de uma série de questões já relacionadas a essa profissão. Pretendo eu ir fechando essa carreira com a questão da petição inicial. Então, o nosso vídeo, que eu acredito que a gente vai ingressar nas próximas aulas, é para trabalhar com a chamada petição inicial. Meus caros, a gente está aqui diante da peça, possivelmente a peça mais importante do processo. Por que que eu digo? Quer dizer que as outras são secundárias ou menos importantes? Não. Na verdade, por que que eu sempre reforço e digo aos alunos que a petição inicial é a peça mais importante? Porque a petição inicial é uma peça inaugural. É ela quem vai dar o pontapé inicial à sua demanda. É ela quem vai trazer a exposição dos fatos e ela vai ter uma argumentação jurídica toda envolvida nesse sentido. Daí porque a petição inicial, ela precisa de uma série de requisitos. Mas antes de tratar especificamente sobre os requisitos jurídicos, eu gostaria de deixar muito bem claro para vocês. Escrever bem direito não é escrever de forma prolixa. Nós precisamos parar com essa ideia de que o ato de escrever bem juridicamente em relação aos advogados significa escrever muito. Na verdade, o que a petição inicial precisa ter é uma narração dos fatos de forma clara, de forma verdadeira, apontando detalhes importantes como datas, valores, situações que aconteceram. É isso que uma petição inicial bem feita precisa apresentar. Óbvio, a argumentação jurídica, ela não é desnecessária. Pelo contrário, ela é muito importante. Mas você precisa deixar muito bem claro a parte fática da tua petição inicial. Até porque nós sempre partimos do pressuposto de que o juiz sabe o direito, de que ele conhece a regulamentação jurídica que a questão envolve. Portanto, é os fatos que é onde ele vai se atentar. É onde possivelmente você vai levantar e deixá-lo instigado a querer saber, a querer esclarecer efetivamente o que aconteceu. Tudo bem? Então, dica inicial. Escrever de forma concisa, mas também sem ocultar partes relevantes como datas, valores, nomes, enfim, tudo aquilo que está diretamente relacionada à parte da história que aconteceu, né? Mas isso a professora Denise vai trabalhar com você e já conversei com ela, porque ela quer trabalhar de forma conjunta, eu achei muito legal isso, com a disciplina de português jurídico, né? Como se escreve a questão do português, isso realmente é indispensável ao advogado. Mas vamos para a parte técnica, né? Da coisa. Em relação à construção da tua peça, o artigo 319 do Código de Processo Civil nos apresenta quais são os requisitos que a petição inicial deve ter, tá? Quais são os requisitos que a petição inicial deve ter. O primeiro deles diz que o juiz aqui é dirigida. O inciso primeiro fala que o juiz aqui é dirigida. Vamos lá, pessoal. O que que esse inciso quer dizer? Ele tem uma ideia por trás que é chamada competência. O juiz aqui é dirigida significa, leia-se, juiz competente para conhecer a ação. Olha só, quando se trata de uma situação envolvendo um acidente de trânsito, uma questão de um contrato, vai ser o juiz cível. Quando se trata de uma situação envolvendo crimes, direito, né? A vara, criminal. Ou pequenas causas, o juizado especial cível. Alguma ação envolvendo criança e adolescente, vara da infância e juventude. Pensão alimentícia, divórcio, vara de família, tá? Além disso, você vai ter que olhar o domicílio do autor, do réu e assim por diante. Tudo isso é levado em consideração para se descobrir a competência de um juiz. Óbvio, tem cidades muito pequenas que não tem essa especificidade, né? Em relação às varas. Às vezes tem um juiz só que conhece todas as demandas, então é um juiz só mesmo. É um juiz único que a gente diz que vai ter competência para isso. Mas o juiz aqui é dirigida significa, leia-se, eu estou falando de competência. Qual é o juiz que tem habilidade que tem investidura para conhecer essa ação? Tudo bem? O segundo inciso do artigo 319 vai dizer que você precisa indicar os nomes, os pré-nomes, o estado civil, solteiro, casado, a existência de união estável, a profissão, o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF, né? Ou o CNPJ, o endereço eletrônico, tá? Isso é uma novidade do Código de Processo Civil, que é 2015. Então, o endereço eletrônico, se não houver, não é obrigação que haja. Se não houver, você vai constar. Não possuindo o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, tá? Você precisa indicar onde essa pessoa mora, ok? O terceiro inciso, esse segundo inciso é uma qualificação das pessoas, né? Tem um autor e tem um réu, então você precisa indicar, qualificar o nome, CPF, RG, residência, assim por diante. O terceiro inciso é, de longe, para mim, um dos mais importantes desse artigo, que são os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido. Pessoal, o fato é o que aconteceu. Você precisa dizer, né? A gente divide em tópicos isso, a petição inicial. Então, eu coloco o endereçamento, qualifico o autor, nomeio a ação correspondente e nomeio, na sequência, o réu, tá? Basta ver o modelo de petição inicial para vocês entender como funciona isso. Inclusive, até mandei um modelo de petição inicial para vocês. De outra forma, na sequência, a gente divide ali, dos fatos, né? Dos fatos. E narra o que aconteceu, né? Então, você vai colocar lá, consta que no dia tal, o autor tal fez isso, isso e aquilo. Enfim, você vai dizer, você vai nomear o que realmente aconteceu, tudo bem? Depois, os fundamentos jurídicos, é, aquilo que ocorreu, está amparado juridicamente? Fundamento jurídico é nesse sentido. O que aconteceu? Ele encontra amparo jurídico? Se encontra amparo jurídico, se há proteção jurídica em relação a isso, você vai fundamentar jurídicamente, tá? O pedido com suas especificações, ou seja, se você quer que condene, se você quer que haja uma rescisão contratual, que se entregue um produto, pedido é o que você quer. A partir do que ocorreu, o que você quer, na verdade? O pedido é isso, você vai dizer o que você quer, o que você deseja, né? Que seja feito nesse processo. Pessoal, estou falando de forma rápida aqui, porque nós discutiremos isso durante a nossa live. Depois, o valor da causa, tá? O valor da causa. Para se calcular o valor da causa, ou, né, que a gente chama, eu vou olhar para o artigo 292 do Código de Processo Civil. Se vocês puderem já dar uma olhada e lida, vocês vão perceber como que se faz esse cálculo. Por exemplo, uma ação de alimentos, 12 parcelas correspondente ao que você está pedindo. Você está pedindo, sei lá, 300 reais, enfim, você faz vezes 12 e chega ao valor da causa, tá? Isso é levado em consideração para fins de sucumbência, de multas processuais e assim por diante. Então, daí porque existiu um valor da causa. Depois, o inciso sexto, indicar as provas pelas quais você pretende demonstrar a veracidade do que você está alegando. Então, precisa dizer, é prova testemunhal? É ouvir o autor e o réu? É prova pericial? Com o que você pretende provar o que você está dizendo? Então, as provas, diz respeito é, como é que você comprova o que você está dizendo? Você precisa indicar quais provas você vai produzir para que se chegue, né? Para que se tenha, afira realmente a veracidade dos fatos. E, por fim, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. Hoje, pessoal, o Código de Processo Civil novo, né? Que nós temos desde 2015, ele veio com um espírito muito interessante da gente evitar processos que se arrastem, processos que fiquem ali muito tempo. Então, na medida do possível, o Código de Processo Civil, ele pretende sempre encontrar soluções alternativas. Que as partes cheguem a uma solução, sem uma intervenção judicial, mais severa. Então, ele tenta realmente fazer com que haja essa aproximação entre autor e réu e haja uma solução consensual dos conflitos, que a gente chama, tá? Que nós discutiremos na nossa live. Então, é realmente um vídeo introdutório para que vocês se familiarizem, que a gente vai estudar sobre a petição inicial, entender como é que funciona essa peça, até porque a ideia também é prepará-los para eventual estágio para que a gente está fazendo e para o Núcleo de Prática Jurídica, que é o nosso escritório modelo, onde essa peça é fundamental. A gente vê ela realmente e faz ela todos os dias de nossas vidas aí como advogados e vocês como futuros advogados. Tá bom, pessoal? Cuidem-se e espero que vocês estejam bem e se cuidando nesse momento tão difícil, tá bom? Um beijo e até a próxima.